Música Saúde e beleza, oferecimento Cristal Estética, encare a vida de frente Olá, sejam bem-vindos a Cristal Estética Vamos falar hoje um pouco sobre gordura localizada Aqui na Cristal nós temos vários tipos de tratamentos para gordura localizada Hoje o nosso carro-chefe para gordura localizada é o equipamento de criolipólise Que é realmente o mais eficaz para gordura localizada Mas a gente associa a criolipólise, até a gente dar de brinde para o paciente que faz a criolipólise Outros tratamentos que vão acrescentar, que vão ajudar na queima dessa gordura Que é o Mantus Nós vamos mostrar hoje como se procede, como se trabalha com o Mantus Que é um equipamento de ultrassom Que vai nos ajudar muito no tratamento da gordura localizada A gente vai mostrar o equipamento, o equipamento é este aqui Eletrosonolipotripsia É esse o equipamento A Ataene vai programar a máquina Ele tem dois tipos de equipamentos num só Ele tem o ultrassom Ela vai então colocar o ultrassom Ela vai programar a intensidade desse ultrassom Colocando em Você vai colocar 1,4 watts por centímetro quadrado E aí ela vai programar também a estimulação Que é uma corrente elétrica Então nós temos dois equipamentos Ultrassom e estimulação Ultrassom e estimulação elétrica Um potencializando o efeito do outro Ela vai programar então Já programou Vai aplicar nessa gordura localizada de abdômen Nós vamos trabalhar nesse abdômen Relaxadinha assim Ela vai aplicar um gel Esse gel tem duas funções Primeiro, conduzir o ultrassom Segundo, ele tem propriedades que ajudam na vasodilatação E também na quebra da gordura Aqui a gente vê que esse cabeçote Ele tem três saídas de ultrassom Normalmente quando a gente trabalha em ortopedia Na fisioterapia Você trabalha com um só cabeçote de ultrassom Aqui nós temos três cabeçotes Então isso potencializa muito o efeito do ultrassom Para fazer, ajudar na quebra dessa gordura Ela vai aplicando e vai ligando o equipamento Que vai emitindo uma energia Vai emitindo essas ondas de ultrassom O que que o ultrassom faz? Ele São ondas Ele vai penetrar no tecido profundo A gente trabalha com essas três cabeçotes juntos E ele vai fazendo As ondas vão batendo nessas células de gordura E vão tentando destruir essa célula de gordura Aumenta a permeabilidade da membrana Então existe extravasamento do líquido para fora da célula de gordura E ele vai fazendo também junto com essa corrente elétrica A estimulação para a drenagem linfática A gente pode ver ali na tela Como que está funcionando ali A gente tem o cabeçote Está ajustando o equipamento E o ultrassom sai dessas três rodinhas E a corrente elétrica vai passando entre as três rodinhas Entre os três transutores de ultrassom São duas tecnologias que uma potencializa o efeito da outra Ultrassom e corrente elétrica Esse procedimento é feito exatamente como está sendo feito ali De uma forma lenta E a paciente não sente absolutamente nada Está sentindo alguma coisa? Não, né? O paciente disse que não está sentindo nada Ele vai provocar um aquecimento Nessa camada de gordura mais profunda Quando a gente aquece A gente aumenta a vasodilatação A gente aumenta o aporte de sangue para essa região E ajudando a eliminar todas as toxinas Que estão nessa região A gente sabe que o ultrassom tem um efeito Anti-inflamatório muito potente O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vasodilatação Ele vai aumentar a eliminação dessas toxinas Que ficam dentro da célula de gordura Os líquidos que ficam retidos dentro da célula de gordura Murchando essa célula Esse tratamento depois da criolipólise é fundamental Porque a criolipólise ela provoca um efeito inflamatório na célula de gordura A criolipólise hoje é o melhor tratamento para a gordura localizada A gente faz o mantos depois da criolipólise Fez a criolipólise, quebrou todas as gorduras Destruiu todas as células de gordura Depois a gente faz o mantos Porque o mantos ele tem um efeito potente de anti-inflamatório A criolipólise ela provoca uma inflamação na região da gordura Porque a célula de gordura ela é quebrada E o organismo tem que eliminar aquela célula de gordura daquela região Aí provoca um efeito inflamatório Incha, vem todas as células que vão levar embora aquelas células mortas de gordura E aí nesse processo inflamatório O mantos nos ajuda muito a eliminar esse processo inflamatório Por isso é que a gente faz associado a criolipólise O mantos O mantos entra no nosso protocolo de tratamento aqui da cristal Como brinde do tratamento da criolipólise O paciente faz a criolipólise e depois ganha de brinde o tratamento com o mantos Tratamento de gordura localizada Verão está chegando, tem que botar biquíni Tem que ir para a praia, para a piscina, tomar banho de rio E essas gordurinhas ficam Mesmo indo para a academia, fortalecendo o músculo A gordurinha localizada em abdômen, em flanco, no culote Essas gorduras são bastante persistentes Então o nosso protocolo aqui da cristal é Em primeiro lugar, criolipólise Um equipamento que a gente já mostrou aqui na TV Que ele suga aquela camada de gordura E fica uma hora congelando a gordura E a gente tem uma destruição de 25% daquela gordura Em uma única sessão E aí, associado a criolipólise A gente dá de brinde para essa paciente que fez esse tratamento Ou para esse paciente, que a gente também tem pacientes homens Fazendo o tratamento de gordura localizada A gente associa, dá de brinde o tratamento com o mantos Que a gente mostrou aqui agora Para eliminar toda aquela célula de gordura que foi quebrada No momento da criolipólise O mantos vai provocar aquela eliminação das células que sobraram ali Tudo isso está aqui na Cristal Estética A Cristal está fazendo 15 anos E ela não é mais aquela casa verde no final da Rua Monte Líbano É uma casa azul Mais linda ainda A gente mudou a cor em homenagem aos 15 anos da Cristal Estética No final da Rua Monte Líbano É só vir à clínica A gente faz a avaliação E faz o protocolo individualizado Cada paciente é uma pessoa que tem que ter um tratamento Não existe um tratamento para todo mundo Cada um tem o seu protocolo Estamos aqui e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser Saúde Beleza Oferecimento Cristal Estética Encare a vida de frente No jejum No jejum estava O jejum O jejum O jejum O Layer O jejum O jejum O jejum Do jejum Tchau.